A minha sogra é um Power Ranger, é o que diz aqui o nosso patrono. Boas Lorde, Paulo e a equipa Muleco Beleza. Quando fazes música, tens em mente que esta tem uma vertente mais comercial, ou seja, de vender discos e passar na rádio, ou achas que o processo de criação deve ser limitado ao que sentes no momento da composição? E até que ponto é que a preocupação comercial da música da nossa era não limita os artistas no processo criativo e os impede de arriscar? Eu vou aqui dar uma... vou ajudar-te na resposta, se me permites. Ok, é mais fácil hoje compor do que era nos anos 80? Ou 90? Ou mesmo no início do século? Bom, há aqui várias questões nesta pergunta. Que nos levam quase depois ao mesmo sítio, mas... Vamos pôr isto por épocas e por partes. Antigamente, quando se fazia uma música, não havia a preocupação de vender-se quando começou a Gol Graal. Bom, e as músicas tinham para aí uns 20 minutos, tinham 10 minutos, hoje era impensável, não é? Mas o que tu queres é vender-se. Nós fazíamos blues, portanto nunca vendemos muito. O próprio estilo era um estilo comercial. Ainda hoje blues em Portugal também é muito complicado. Mas eu agora já sei como fazer músicas e que podem vender. Mas voltando atrás... Tu já conheces... porque isso é o Santo Graal. Isso é o Santo Graal. Como é que se faz músicas para vender? Mas tem que se esperar. Não se pode... Quer dizer, o tempo encarrega-se de pôr as coisas nos seus devidos lugares. E não se pode antecipar um tiro. Quer dizer, não se pode ir buscar a bala depois. Ou seja, tens que esperar alguns anos. Há uma coisa que se sente que é aquela coisa do sacar o silêncio numa música. Quer dizer, isto não é palpável. Mas é que aí começas a respirar. Ou seja, tens que deixar as pessoas ouvirem essa música. A primeira intenção, quando se faz uma música ou quando eu a fazia, era pôr tudo ao molho. Portanto, mede-se bateria, mede-se o que tiveres. O armamento todo. O armamento todo. Tens quatro saxofonistas, tens que ter os quatro. É os quatro. É os quatro. E depois... Mas isso é no princípio. Aliás, isso aconteceu aos Nirvana. Porque era uma coisa que... Os Nirvana andaram anos a querer vender aquilo e não... E era uma coisa horrível. Porque até que houve uma vez um senhor que começou a rapar tudo o que lá estava e... E a gordura. E encontrou as melodias lá em baixo. Certo. E disse, mas isto são Beatles? Quer dizer, isto não... Portanto, isto para chegarmos à parte da produção e do crescimento. Eu já sei que não... E depois há as condicionantes, que é a rádio não te passa mais que três minutos. Era uma balada, porque normalmente tinha às vezes... Bem, ao vivo podes estendê-la. Pode ter dez. Pode ter dez ou vinte. Há uma arte em concentrar-se em três minutos. É. Isso tudo. É. Eu, por acaso, falava com uma pessoa que é a minha amiga e que escreve. E estávamos a falar sobre um poeta e um escritor de canções. Quer dizer... Sim, mas como é que se escreve para canções? Para canções tens... Há que passar um recado em dois minutos e meio ou três minutos. Porque senão já não passa mais. E tem que estar ali tudo. E tens de ter muito cuidado com as palavras. E com o que diz, e para que cheira aqui, para que zona é que tu faz ou para... Agora, eu guio-me muito pela minha intuição. E isso não é segredo nenhum, mas é essa a base. Quer dizer... Mas posso... Eu ando sempre com um gravadorzinho... Ou uma coisa. Qualquer coisa? Não. Gravo imediatamente. Uma melodia. Às vezes até um beat. E depois guardo. Um beat? Sim. Fazes beatbox? Exato. Exato. Gravo isso. Gravo os tempos. Ok. E depois vou montar... Vou tentar alguma coisa em cima disso. Ou um assobio. Uma melodia que... Que eu acho que... Que saiu bem. E depois a frio vou tentar. Vou riovi-la. E pode sair daí alguma coisa. Mas por outro lado, quando eu faço... Ou quando tento fazer alguma música de propósito... A menos que seja de encomenda. Como foi o caso do espelho d'água. Sim. Aí é diferente. Dá um mote e então... E tu a partir daí trabalhas. E é um desafio diferente. Pronto. Agora quando é uma coisa... Enfim... Eu não... Eu... Há pessoas que dizem assim... É pá, mas eu tenho mais de 200 músicas na gaveta. Eu não tenho nenhuma. Quer dizer, eu mando fora... E as pessoas dizem... Então, mas tu não guardas nada. E eu não, porque gosto de... Porque se eu fizer uma coisa hoje... Eu não me sinto bem. E eu guardar e a tentar cantar daqui a oito meses... Ela já não faz sentido. Porque já não és tu. Já não é o mesmo Paulo Gonzo. Não, e mudou o tempo geográfico, o tempo social, o tempo... Enfim... Posso agarrar aí alguma coisa e readaptá-la depois. Mas passá-la como a tinha feito há oito meses, não consigo. Sim, sim, sim. Bom. E portanto, adaptar em função... Em função do crescimento... Depois, essa história do silêncio... Há que deixar as pessoas a ouvirem em casa. Respirar. Havia uma... Enfim... Havia muitas pessoas irradialistas que diziam... Ah, um hit... Não... O que vende uma canção é um refrão. Uma canção sem refrão não é um hit. Isso é um clássico. Isso é aquilo que se dizia... E que ainda se diz hoje, não é? Tem que ter um grande refrão. Mas não tem. O seito de core... Não tem refrão. Sequer. Faleias, foi assim que eu te recebi aqui. Não sei se... Eu abri a porta e o que é que eu disse? Sei de core... Mas tem esses silêncios e tem essa melodia. Mas tu ouvires a canção não tem refrão. Nada se repete ali. Aquilo entra assim... É uma canção muito atípica, não é? É. E porquê é que as pessoas adoram essa canção? É por causa disso. É porque são os silêncios. Tanto no fim... Tanto no fim... Como a meio, não é? Sem de core. Esse espaço aí é fundamental. Para tu sacares as pessoas. Lembras-te quando é que te surgiu isto? Já que me falaste que é um assobio, é um beat... Lembras-te em que circunstância é que começou a nascer o seu de core? Não, eu sei onde é que foi. Foi em Algueirão. Ninguém acompanha em Algueirão. Ninguém acompanha em Algueirão. Foi a única música composta em Algueirão. Mas já levei uma vez... Salvei uma vez o Pedro Almodóver, a Santanderia da Açóia. Olha, lá está. E ele ficou maluco. Fomos a uma casa de pasto. Ele adorou. Adorou. Muito bem, muito bem. E ainda me empurrou o carro. A sério? Na Avenida tinha um Fiat de 127. O Pedro Almodóver. Exatamente. Mas isto é rigorosamente verdade. Conta-me lá isso. Como é que o Pedro Almodóver vai parar a empurrar o carro do Sr. Paul Gomes? Não, e ficámos grandes amigos. E de 1 de novembro envia-me sempre uma coisa pelo aniversário. Todos os anos. Todos os anos. Como é? Conta-me isso em dois minutos. O que é que aconteceu? Como é que isto foi? O Pedro Almodóver vinha a estrear aqui, vinha a apresentar o filme Kika. Ainda havia um... Vamos ver se eu consigo sacar isto. Havia um monumental. Isto foi em que ano? O Gumário e Soares estava lá, portanto. Ui, anos 80. Ok, então. Acho eu. Acho que era o Kika. Pedro Almodóver. Kika. Kika com K... Sim? Kika, exato. Sim. Não, é 93. 93. Pronto, terminado. Ok, 93. Estamos a falar deste filme. Sim, senhor. Lá está. E, entretanto, ele ia fazer uma apresentação no... Ele ia estar presente no Monumental. Entretanto, eu tinha estado no Barro dos Chutes e a Botapés, lá em baixo, e tinham pedido se eu podia ir esperar o Pedro Almodóver. Mas que relação é que tu tinhas com o Pedro Almodóver? Não, era com uma outra pessoa que era suposto lá estar e que não podia. Então, tu foste receber o artista a receber um artista? Sim, faz não ser. Na rotunda do Saldanha? Sim, senhor. Bom. Eu não sei a história, mas já estou a rir. Isso só pode ser bom. Eu nem sei se foi bom puxar este assunto. Agora já é tarde demais. Mas para ter porra o carro, ele e mais cinco travestis que estavam ali, porque o carro tinha um problema elétrico e parava nos... parou ali mesmo em frente. Foi-se abaixo. Foi-se abaixo. Então ele saiu para empurrar mais... elas não conheciam o Pedro Almodóver, mas conheciam-me a mim. É delicioso. É basicamente, é um filme do Pedro Almodóver. Isso é uma cera de um filme do Pedro Almodóver. Sim, mas quando eu levei a Santiria da Azóia, era com esse intuito, porque ele queria ir a sítios onde nós fomos fartos, que são sítios que ninguém conhece e que têm senhoras com 70 anos a tirar setas com umas pontas de borracha e um caro-pélio já se sente escuro. E ele ia fazer um filme, queria fazer um filme sobre os conjuntos de bailes espanhóis, como nós temos cá e que fazem aquelas assim... As terrinhas todas. Exatamente. E ele queria ir a ver sítios. Para se inspirar, não é? Para se inspirar. E ele apaixonou-se. Por Santiria da Azóia. Sim. Eu ainda me lembro que... Não foi só Santiria. Foi um sítio que dizia casa de pasto cá fora. Era uma espécie de uma pastelaria, mas aquilo eram duas da manhã e então tinha um biome em vime e tinha uma montra daquelas que têm uma luz fluorescente com uns bolos, uns queques e uns bolos de coco e umas moscas por ali e... mas... Seram bem kits, não é? Seram kits, kits, kits. Mas quando alguém... Quando aquilo de dia era uma pastelaria... E era uma transformação em quê? Aquilo virava, virava-se e o balcão orgulhia e depois era uma casa de... Convívio? De hospedeiras. Convívio, de convívio. De convívio. Mas tinham umas mesas em ferro, daquele ferro muito pesado, com vidro daquele ferro de jardim. Sim. Ornamentado. Sim. Portanto, para arrastar uma cadeira é uma coisa... Portanto, temos um país absolutamente extraordinário. Isso ainda existe, isso ainda existe. É difícil de arranjar, isso. Eu não tenho lá ímã. Com muita peratura. Em 90 e tal. Mas isso é um filme, isso é um filme de Almodóvar. Tenho imensos destes... É o kitsch, é o burlesco, não é? É o... É muito engraçado. Mas nós temos isso, pelo país fora, que é muito engraçado. Mas bom. Outros tempos. Bora lá. Que história deliciosa. O teste. Olha, estamos a falar disto, ou quase. Qual o seu lugar favorito do nosso Portugal, maravilhoso, e a comida preferida? Estou a falar com alguém que conhece Portugal com poucos, os artistas mais... Ah, mas é tão bom para tudo onde nós vamos... É que é difícil escolher o sítio, não é? Só saber que há alguma razão emocional no sítio. Bom, eu tenho o meu nome numa pizza. Já para aí há oito anos. Fala-me disso. Essa pizza, posso dizer onde é que está? Claro. Está no restaurante da Trattoria. A Trattoria? Na Arteria 1. Muito bem. É a pizza com mais saída. E explica-me como é que o teu nome foi parar a uma pizza. Bom... E o que é que essa pizza tem? Essa pizza... Essa pizza tem... Foste-te com os teus ingredientes, diz-me assim. Eu e a Catarina, que é a dona do restaurante, a Catarina de Flores, propôs isso. Propôs a mim e a Ana Salazar. A Ana Salazar ficou com uma pasta com um esparguete. Muito bem. Mas já saiu. Já saiu. Não teve... Mas a minha mantém-se lá há oito anos. É feita a lenha e levam-na à casa. E levam-na à casa. Pede uma pizza para alguns. E uma vez... Essa história tem graça porque... Pai, o ano passado... Fui lá, mas parei naqueles sepáforos em frente ao Hotel Dom Pedro. Sim. E passou um rapaz com uma moto, portanto, um runner, tocou-me no vidro e eu baixei. Ele disse, oh, Sr. Paulo, vou levar uma pizza sua. Tenho aqui, tenho aqui. Vou levar uma pizza sua. Isto é de um orgulho. Não. A tua carreira viveu para isto, percebe? Eu vivei. Anos e anos de carreira musical para ter-se uma pizza a andar aí pelas ruas de Lisboa. E um bife na madeira. E um bife na madeira. Tens um bife na madeira. Há palgonzo. Tenho um bife palgonzo. É o bife palgonzo. Palgonzo! Mas o que é que é... Repara, mas tem que ser um bife diferenciado. E tem que ser uma pizza diferenciada. O bife é muito simples porque... Tu com certeza que já pediste um bife tanto nos Açores como na madeira. Mal passado, mas vem sempre cozida. Pois é, pois é, sim, sim. E boa carne que eles têm. Isso é indiscutível. Mas eu queria só o tostadinho por fora. Selado. 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 E foi isso que eu disse. Mas tem que selar o bife. Seladinha. Quer seladinho? Quer seladinho? Mas como é que é seladinha? Então... Não se está a queimar o livro? Eu fui à cozinha mostrar como é que se fazia. Porque eu só queria sal por cima. Sim. Mais nada. Vieram dois bifes ou três e aquilo vinha a ser. Não está como eu quero. Ele disse ao menino... Eu para o Gózio vim à cozinha. Então, eu fui lá. O teu sinal que é maravilhoso. Eu venho à cozinha. Diz-lhe outra vez. O Pé e o Gózio vim à cozinha. Ele disse assim. O menino para além de vim à cozinha. Então, eu disse. Vou-vos ensinar a selar o coiso. E podemos ter uma fotografia. E a cozinha, então. Até temos. Então, eu com uma espátula. Sim. E ensinei a selar, não é? Portanto. É assim que se faz. É assim. Aprender. Ah, isso é a seladinha. E pronto. A partir daí veio. Impecável. A partir de hoje vai-se chamar. E a patroa disse. Eu parei e posso acupar aquele bifeinho que se andou. Maravilhoso. A calheta lá. Ah, tu vais ter que me dizer onde é que é esse restaurante. Que eu vou lá checar isso. Eu vou perguntar ao Ricardo Calhada. Não, não. Eu vou comer o teu bife. Eu não me lembro agora de onde está o restaurante. Eu quero ouvir o senhor dizer. Está aqui a seladinha. Assim como se faz para dois dias de comer. Está aqui. É assim que se faz. Tão bom. Isso é delicioso. Mas íamos voltar ao ano. O que é que... A pergunta era o cal maravilhoso, o cal favorito e comida preferida. É pá. Mãos... Mãos... Isto é muito difícil porque nós somos sempre muito nómadas, não? E portanto... Mas pode haver alguma relação emocional com uma zona particular? Com o Alentesco, com o Algarve, com o Norte? Ah, talvez a beira interior. Ali o Paiva, ali aquela zona de Viseu. Porque tem aquelas trutas extraordinárias. O marco é ali de Viseu, o nosso marco O nosso marco é de Viseu Viseu, born and raised Born and raised in Viseu Eu sou o presidente É verdade, já agora Já agora ajudar a que se façam Sócios do Gamos O que é que é o Gamos? Eu sou o presidente da comissão de honra Do Museu Grão Vasco Portanto E a função é Angariar Dinheiro para o Museu Grão Vasco Mas 15 euros é um cartão Que se paga anualmente E podes entrar em todos Os museus do resto do país Mas isso é extraordinário, não é só do Museu Grão Vasco Não, não, são todos O museu é este? É, é, e chama-se sim, é um museu nacional Não conheces Viseu, Reunas, Cé, Cé Já lá passei que tem muitas rotundas Isso eu sei Fazem parte do Da comissão de honra Que eu convidei O António Lopes Xavier O Rui Reuninho O nosso artista Jorge Corval E por alguma razão especial Por te envolveres com isto? É porque eu sempre gostei de Viseu E daquela zona E a minha família é ligada à Viseu Àquela zona Ah, ok E... Então, há um cartãozinho que pagas 15 euros? Já vais-me dizer? Aquilo chama-se Gamos Gamos Com G, A... Grupo de amigos do museu, exatamente Ok Deste museu, mas depois dá direito a ir a... A todos os museus Museu de Arte Antiga Costes E, inclusivamente, tens direito a ter parqueamento automóvel com esse cartão Ah, muito bom Portanto, 15 euros anualmente não é nada E onde é que se vai? Grupo de amigos, museu... Ajuda-me... Museu Grão Vasco, é isto? Do Museu Grão Vasco Ok Portanto, é uma iniciativa do próprio museu, não é? Mas depois dá acesso a uma data de... Sim Uma data de... Gamos está aqui? Museu Nacional de Grão Vasco, é isto? Exatamente E depois o grupo de amigos chegamos Onde é que nós estamos aí? Eu não te sei dizer Mas então... Há aqui um grupo de pessoas Eu não estou a ver Um grupo de amigos Uma cara que é reluzente como a tua Mas é isto Há mais fotografias dessa... 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 Ok, mas tu pretenses, portanto, a... És embaixador deste... É Deste... Exatamente Deste museu E, olha, fica aqui a chamada atenção Num cartãozinho, 15 euros E com esta... E é anual? Anual Dá direto a uma data de... Anual De benesses, muito fixe Pá, eu seguramente que já vi o Paulo Gonzo Na Feira de São Mateus Ah, pois, exatamente Às vezes Exatamente Tu estás a ver a Ivete Sangalo no Rock in Rio Tu és o Paulo Gonzo na Feira de São Mateus Eu tenho uma história Eu costumo lá ir às vezes em férias Mas por acaso... Por acaso já atuei também com ela na... No Rock in Rio No Rock... Não Era eu, o Kravitz, a Amy Winehouse e ela Ok Isto foi para aí há 10 anos Grande agrupeta Mas relativamente a esta história Há uma história engraçada Porque Eu adoro ir a Viseu E Ali a Vila Nova de Pá Viver os tipos a jogar à Sueca Eles... E então Havia um cavalheiro Eu já estava para aí há uma hora A vê-los a jogar à Sueca São quatro com umas moscas por cima E aquilo vai à grade Faz supendo, não é? E depois E viu-me que já estava com... Tão emocionado Que às tantas olhou assim Para mim viu-me Eu já estava... Já estávamos ali há tanto tempo Há uma hora Com os olhos andam... E disse Oh, caraca Já estou a ver Mas você é o Paulo Gomes Caralho O que é que você está aqui a fazer? Eu já estou aqui a uma hora Mas depois ele me ensinou Você Aqui há um ano Aqui há atrasado Bom sotaque Eu bem ouvi Você estava Você estava a cantar Num balcão muito grande Na feira de São Mateus Agora a propósito Sim senhor O Marcos já trabalhou Na feira de São Mateus Do Marcos Estava a cantar Eu venho lá E você estava a cantar Ele era pecadito Era assim pequenino Estava a cantar Num balcão muito grande Chama-se palco E eu disse Um balcão não Era um palco Palco com o Araifo Que eu venho lá Vi um copoito lá ao longe Que o pai disse Põe um copo em cima Do estrado do Matriz Isso é genial Isso é extraordinário Opa Que dica tão boa Estava lá um copinho Estava copinho Aquilo é um balcão Porque eles dizem Caraifo Palco com o Araifo Não Aquilo era um balcão Que eu venho lá Vi um copoito lá ao fundo Como é que o gajo É um filho de milhares de pessoas Conseguiu distinguir um copo São snipers São snipers Gajos de snipers É caraifo Que se diz Ao seu marco Eles dizem É caraifo Ou cara de quaraio De quaraio Porque eles põem um Por exemplo Isto é um gorfo Isto é uma mesa Uma colher Um copuito Estás a ver? Sim, sim, sim Há aí qualquer coisa de madeirense aí Não É um Que passa ali muito rápido É um similante E depois os gestos E há os similantes Similantes Os gestos Mas eles dizem Meu cara de quaraifu Ou cara de quaraio Ou depois há aqueles que já não quiserem Já dizem tudo E não se percebem nada Já põe eles e a gasa Nem sequer é suposto Exato Que histórias deliciosas Ora bem Dona Badalhoca Isto é uma pergunta quase filosófica Mas cá vai Eu gosto destas Se alguma vez sentiste que deste quase tudo Já senti Já senti Já foste atraiçoado É pá, isto é daquelas perguntas Já fui atraiçoado, não É daquelas perguntas Não, não Eu não fiz um saber Não, eu nunca me deixo atraiçoar Bumba Não Bumba, atraiçoado do carai Eu estou sempre atento Sempre atento Maria Inês Alves Boas a todos Paulo Caso a carreira musical Não tivesse sido uma opção na sua vida Qual um outro ramo Por onde gostaria de terem verdade E porquê É curioso Eu sequer Provavelmente Eu já soube Possivelmente já ouvi Responderes a perguntas Sobre o teu passado Pré-musical E a tua Que eu desconhecia Ou desconhecia Ou relembra-me só agora Tu tinhas sido Trabalhaste no Expresso Foi uma primeira profissão Sim, foi Foi E era uma carreira Foi essa que escolheste Estudaste para Sim, foi Foi, mas depois Rapidamente Percebeste no Aráquia Eu depois comecei a ver E afinal isto é recorrente Por outros Também o Jagger e o Bowie Tinham cursos de arte E depois Acabaram por Por fazer música O último reduto Seria para a EML Não me ocorreria outra coisa Era livre E andava com Com bacalho E eras respeitado E temido Eres temido Também te chamavam os nomes Aí sim eras ofendido Olha o início da conversa Aí eras ofendido Mas era uma emoçãozinha Era um referiçãozinho Que nunca tinhas sentido Coitados o que eles ouvem É verdade Culturista anorético Vamos aqui despachar Para ver se conseguimos dar Resposta a quase todos Se puderes escolher Um ou uma artista Para um doeto Quem escolheria? Eu não sei se vou ajudar ou não Mas se disser vivo ou morto Ajuda-te O que é que preferias? Um artista Para abrir aqui o leque Eu preferia morto Porque assim já não abafava O gás vinha Cantava E depois voltava a morrar também Fizeste aqui o leque E quem é que seria? Eu esta Quem é que seria? Morto Mas desses eu já fiz Já responde esta pergunta Eu gravei um disco em Nova Iorque By Request Onde gravei E eu fui a jogo com vários temas E a maioria eram mortos Quer dizer Desde Ray Charles Wilson Pickett Sam Cooke Percy Sledge Out is Reading Só gigantes Marvin Gaye Só gigantes James Brown Esse By Request Que é um disco Do qual eu me orgulho imenso Teve uma notazinha Na Rolling Stone Magazine By Request By Request Alguns Foi gravado em Brooklyn Na altura Mas depois tem nomes como By Request Lá está Está aqui imagens disto That's life That's life Isso já são outras coisas Espera aí Mas está Não, não, não É isso Estava bem? Esse é um vídeo em Nova Iorque Que eu gravei lá Ali ao pé do Ah está Ah vídeo Então vou por um vídeo Mas fala-me disto Foste tu que escolheste Tu é que fizeste o request Ou alguém pediu Como é que surgiu Não Eu sempre quis fazer este vídeo O vídeo é perigoso É só para o vídeo Não podemos Eu sempre quis fazer Um disco de blues Ou de soul Não podemos não Ah não podemos Não podemos E depois tive sorte Se eu conheci a Cindy Blackman A Cindy Blackman é baterista Do Cravitz E foi do Prince É aquela senhora Do Sim, sim Carismática Do I'm Gonna Go My Way Pronto Exatamente E fizemos os dois Os arranjos para este disco Eu escolhi os temas E depois Perdão Ela e o Jack Daly Que é o baixista Que também toca com ela Há muitos anos Tanto Também com o Prince Mas todos aqueles músicos Que estão ali Aliás Este disco Tem um texto Extraordinário De João Gober Em que ele fala Tema a tema E de músico a músico Que estão ali E aqueles músicos E só escolheste os temas Mais emblemáticos Não Era muita Não era muita coisa Tem aqui Tem aqui a lista Espera aí That's Life Hard Times Estou aqui Está no Spotify Posso ver mais de 5 Aqui Posso ver mais de 5 Assim Olha aqui Ok Estão aqui as músicas todas Mas dizias Desculpa Eu interrompito O governo escreveu Uma espécie de clássico Que é extraordinário E realmente o João sabe muito Daquela E ouve música E gosto E pudesse a minha vida Como ninguém Quer dizer É o tipo Que mais conhece É a pessoa que mais me conhece É o Pedro Mas E descreve Cada músico Que está ali Por exemplo Aqueles cores Que ali estão Eram os cores Da Whitney Houston E os guitaristas Era a Katie Dyson Do Prince E o Paulo Pesco Jogaste alto Não, aquilo era Filé mignon Filé mignon Não só as músicas Os artistas Quem estavas a homenagear E o próprio Sim Foi um Aliás eu fiz Eu fiz Fiz depois Uma edição Em vinil Colecionador As esgotaram Mas toda a gente Quer esse disco Há uma pessoa A quem A quem foi entregue Um último disco Que foi o Principal do Herto Que tem o último Autografado Olha o que fiz Mas que queria Esse disco mesmo E portanto Organizou-se aqui Um almoço Para lhe dar o disco Olha o que fiz Como vês Há coisas Do caraças Portanto há alguém Se eu tivesse cabelo Mas é que eu também não tenho Aí Olha todos estes artistas Qual é que tu imaginas Mais facilmente A fazer um doido com quem Só para selecionarmos um Marvin Gaye Não sei Não sei Porque isso é tudo muito James Brown Isso é tudo muito Mas há um Que é muito malandro Aliás tem uma história de vida Ele A morte dele é muito curiosa Quem é? Sam Cooke Sam Cooke Que é o É o autor Desse tema Bring it on home to me Ok A história dele é um bocado Que ele era muito Enfim era muito Era um motherfucker Mas era mesmo um motherfucker Olha a pinta dele Sempre com os fatinhos Sim, sim Mas era muito amigo Das mulheres Dos colegas E então Uma vez Em conversa Havia um Um colega dele Sim Um colega músico Que lhe disse que tinha um concerto Nessa noite Ai tens E ele foi visitar A mulher dele Sim Mas não O concerto não aconteceu E E foi empunhado E é assim que tem uma Para mim é das melhores mortes Que há Dá 10 a 0 Elvis Presley Porque ela é avaliada No telhado Com as cuecas na mão Ou seja O amigo O colega Acabou por não ter O concerto Entrou em casa E portanto E o gajo tentou escapelir Literalmente Foi apanhado com as cuecas na mão O que eu acho De uma ingratidão Porque ele foi socializar Sim, sim Não Foi dar até um apoio Sim Um carinho Um conforto Em vez de estar com o outro Porque não Foi com o amigo Foi com o colega Foi com o do colega Uma velha máxima Que diz que os amigos São para as ocasiões Exato Estava aqui uma ocasião Onde é que estava o amigo? Estava lá Mas é assim a morte dele Ele foi morto por um colega Valeu Num ato de Pronto Não de contrição Não de contrição Mas Contraição De contraição Um ato de contraição Tão bom pá Que história fantástica Haverá biografia do homem Com certeza Eu gosto de biografias Gosto É o meu estilo Literário preferido Quando as pessoas são E eu gravei essa música Curiosamente Alguém disse Para os meus parabéns Porque nunca ninguém se lembraria De cantar esta música É pena Nós não temos os direitos Eu queria muito ouvir Mas eu vou ouvir Quando acabarmos Esta é a nossa conversa Macaco hidrálico Bom dia Boa tarde Boa noite Conforme a hora em que esta mensagem é lida Tenho uma pergunta para o Paulo Muitos artistas com carreiras de sucesso Não só em Portugal Chegam a uma certa altura Das suas carreiras Em que simplesmente deixam de lançar música Ou lançam-na mais esporadicamente Na tua opinião Tal acontece por algum receio De Faça a dificuldade de adaptação A uma contemporaneidade Que muda e evolui Isto é uma pergunta muito inteligente A uma velocidade impensável Outrora Os artistas poderiam achar Que vão deixar alguma mácula Numa carreira de sucesso Ou achas que por outro lado Que com a idade O tsunami criativo Dos 20 anos Se vai simplesmente Desvanecendo E tu és um caso paradigmático Porque tens tanta coisa boa Poderias ter o receio De lá está Deixar aqui uma manchinha Já não fazes aqueles hitos Trondosos e clássicos Isso passa-te pela cabeça Não Não porque Eu nunca fui muito confinado A esta Confinado agora Uma palavra proibida Isso é proibido Mas ao país Eu sempre fiz coisas Aliás O disco do Etos Mostra isso São pessoas Inglesas Mexicanas Italianas Cavarianas Angolanas Brasileiras Ou seja Tem de tudo ali Isto é uma Eu nunca me senti Um músico Aqui de Lisboa Percebes Ou de Santa Eria És do mundo Um músico Tem que ser E a música Não tem essas Pode-se passar Por uma crise De identidade Por uma Uma altura Agora Eu sempre Eu nunca Se eu sentir Que não Mas isso é por uma questão De É por uma questão De hipoteca mental Ou seja Se eu achar Que Que não me sai nada Eu não forço E não sai Mas Eu ouço muita música E não E não me confio A um estilo A um tipo Também porque não ligo A muita parvoíça Às vezes Que anda por aí E portanto Já faz uma filtragem natural É isso que é Natural E portanto E dou-me imenso Com Com E toco E canto imenso E participo imenso E colaboro Com outros artistas Estrangeiros Sei lá Eu falo muito Quase Todos os dias Com o Mário Biondi Ou com a Cíndia Ou com Aliás Fiz agora Também a participação Para uma Uma canção Uma canção De De ajuda Para o Bono Que há de si daqui a um mês Para quem? A pedido Do Mário Biondi Onde entram mais A favor de Qual é a causa? Sim É a beneficência Portanto É uma mistura De se cá com o Reggae Mas é muito engraçado E portanto Eu sou muito abrangente Sei lá E eu vou a jogo E não estás preocupado Se deixas mácula Se é um sucesso Se é um clássico Se vai manchar Portanto A tua carreira anterior O homem que fez Os Jardins Previdos Quase tudo Sim mas por exemplo Eu gravei com Eu fui gravar uma música Recuperar uma música Do Matias Damasio Que se chamava Eu Sou Ah sim Estava muito engraçado Muito bem Na altura Na altura Eu andava a selecionar Mas lá está Nesse disco Por exemplo Eu era super E sou Fanzíssimo Do Mário Biondi Que eu achei que era Impossível chegar até ele Mas É a partir dele Que veio o pedido Para ver se eu Queria gravar Se ele podia gravar Comigo Para este disco Portanto É extraordinário Claro que é Assim como O maior lógico que esse Nunca tinha cantado Mas eu adorava o homem Com o Cigala E acabei por Fazer um tango Por gravar O Por gravar com o Cigala Portanto Recuperei músicas Do Tito Ou seja Eu consigo abranger Uma série de Estilos diários Se bem que A minha escola é mais A solo e o blues Mas gravei um fado Também gravei um fado Acho que na altura A minha mãe me disse Meu filho não morre Enquanto não gravás um fado Então fizeste um fado E com quem? Não eu não fiz Eu regravei Mas é uma Curiosamente Fiz ali uma Aquilo é uma mistura É o estranho A forma de vida Mas tem todos os instrumentos Característicos Que eu uso Amund Harmónicas Slide guitar Dois guitarristas Ou seja São Bateristas É um set E pus lá E pus lá uma Guitarda Para dar o cunho Fadístico E depois Acabei por Que é extraordinário O Carlos do Carmo Acabou por Fazer um dueto Comigo Nesse disco Com essa gente Éramos para uns 17 Em palco Isto foi em 2007 Olha onde entra O Zé Pedro Eram vários Convidados E onde se tocou A estranha forma de vida Uma estranha forma De uma estranha forma Mas a meio muda Para um blues menor Sim E acaba com os dois fins Na altura Ficaram assim Muito estranhos Mas o que é que este gajo Agora armado Para onde é que Eu não sei cantar Mas pedi a ajuda A um ufadista amador Um amigo meu Que disse Como é que se canta a fada Não cantes Diz E pronto E aconteceu Para mim o mercenário Era um John Lee Eu que não percebo nada De música Mas o mercenário De facto Olha isso Tem uma estranha forma De cantar Exatamente E eu gosto disso Muito bem Patrick Marques Rui Se tivessem de escolher Gene Hendrix ou Bob Marley Porquê? Vais ter que responder a isto Gene Hendrix ou Bob Marley E porquê? Vais ter que argumentar muito bem Eu vou ficar calado E quero ouvir O que o Sr. Paulo Gomes Está a dizer O que o Sr. Paulo Gomes O que o Sr. Paulo Gomes O que o Sr. Paulo Gomes